E aí pessoal, beleza? Nessa vídeo eu vou ensinar pra vocês que não baixar e instalar o Tomb Raid Chronicles. O link vai estar na descrição desse vídeo pro Foreshide. Depois de fazer o download, na pasta download, apareceu o Tomb Raid que já está pronto pra ser jogado. É só arrastar ele pra sua área de trabalho. E agora eu vou fazer o teste para vocês. Clicando em Filem, aqui na configuração, você pode configurar os controles. Clicando em Filem, aqui na configuração, você pode configurar os controles. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.